Novo zagueiro para o Santa Cruz. Martelotti anda muito pado com a situação do time e investe em novos jogadores. Descubra agora qual foi a nova contratação do time. Mas, antes de começarmos, torcedor de verdade sabe tudo sobre o seu clube, não é verdade. Então, inscreva-se no canal e deixe-o lá. Vamos à notícia agora. Não é segredo para ninguém que a situação do Santa Cruz passa a ser a ideal. Um dos times que estava acostumado a estar no topo do futebol brasileiro, atualmente disputa a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Porém, a diretoria busca mudar isso, pois segue ativa no mercado da bola. Começando pela defesa do time, o Santa Cruz fechou a contratação de mais um jogador. Trata-se do zagueiro Duny, que estava defendendo as cores do Taubaté, de São Paulo. O jogador tem 32 anos e é o segundo zagueiro anunciado pelo Santa nesta semana. O time realmente está focado em melhorar o elenco em todos os sentidos. Então, o que você acha do novo zagueiro, Duny? Foi uma boa contratação? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e compartilhe vídeos com seus amigos torcedores do Santa Cruz. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e compartilhe vídeos com seus amigos torcedores do Santa Cruz. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e descrição a sua opinião e compartilhe vídeo com seus amigos torcedores do Santa Cruz.